É o Ancapsu, e nós vamos falar do projeto que foi aprovado pela Câmara ontem que proíbe falar mal de político ou discriminar políticos, como eles falam aqui, né? Mas nós vamos ver também que houve uma mudança nesse projeto que torna ele menos pior, tá? Vamos entender exatamente o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Só Pode Elogiar Políticos, Ricardo Albuquerque do canal Safe Source e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a lei que foi votada ontem, a gente tinha falado sobre ela alguns dias atrás. Por quê? Porque alguns dias atrás eles tentaram votar essa lei, fazer o processo todo que eles fizeram ontem de botar regime de urgência e votar e aprovar e coisa e tal, mas há alguns dias atrás isso não tinha passado. Então eu até fiz um vídeo falando, olha só que absurdo que era essa lei, não sei o que lá, mas acabou que não foi aprovada, felizmente, coisa e tal. Só que ontem eles fizeram isso. Eles foram lá, botaram o regime de urgência e aprovaram a lei, né? Mas eles fizeram uma mudança que é bem significativa nesse contexto todo. Eu vou explicar pra vocês. Não é que eu estou gostando da lei, não. Continua sendo horrível, continua sendo uma violência danada, mas é menos pior a situação, né? Então tá aqui a notícia da Folha de São Paulo, que a Câmara aprovou o projeto pra punir discriminação contra políticos. O texto é da deputada Dani Cunha, mas foi também revisado. O que foi aprovado foi o substitutivo do Cláudio Cajado. O substitutivo do Cláudio Cajado foi o que foi aprovado. Então, isso que aconteceu ontem, né? Aqui ele explica direitinho que a proposta, a condição de política de pessoa politicamente exposta é assim, qualquer político, amigo de político, colaborador de político, familiar de político, e isso tudo até cinco anos depois da pessoa deixar de existir a sua função pública, né? Ou seja, é uma coisa assim, é um privilégio que eles estão se dando, tá? Porque no mundo inteiro todo mundo é discriminado por um monte de coisa e eles estão querendo evitar isso aqui com eles, né? Que tipo de discriminação que eles estão falando aqui? E aí, essa é a mudança importante. Antes, discriminação incluía injúria. Ou seja, se você ofender um político, ou um familiar de político, ou um colaborador de político, você estaria cometendo um crime, né? Vamos ver a diferença aqui, ó. O PL foi aprovado ontem, e aí você olhando aqui na Câmara, o último inteiro teor que tem aqui é esse aqui do deputado Cláudio Cajado, né? Eu já expliquei pra vocês como é que funciona mais ou menos o processo legislativo aqui, mas vale a pena explicar de novo isso, né? Como é que funciona geralmente? Um deputado propõe a lei, escreve a lei. No caso, foi essa proposta aqui que foi feita pela Dani Cunha, né? Só que tipicamente tem outras leis similares que estão propostas, ou tem os outros deputados que querem mudar alguma coisa. Então, no final das contas, é estabelecido um relator pra essa lei que vai estudar isso daí e vai elaborar um projeto final misturando ou juntando essa lei com outras propostas de lei que existam e também considerando os diversos termos aditivos ou coisas que os outros deputados sugeriram mudar, né? Então, o que aconteceu foi isso. A lei original era a lei ruim. Por quê? A lei ruim, como eu expliquei lá no último vídeo, falava aqui que... Não, quem é que é a pessoa politicamente exposta, né? Deputado, presidente, todo mundo, qualquer político, na verdade, mas mais do que isso, olha só, presidentes e tesoureiros de partidos políticos. Enfim, botava um monte de gente aqui. Ainda botava parentes, oficiais generais, membros do escalão superior do Poder Judiciário. Praticamente todo mundo é politicamente exposto, né? Todo mundo no governo. E aí, o que ele colocava aqui, a parte ruim, era justamente aqui, quando começavam os crimes. Artigo 4º. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro somente em razão da condição da pessoa politicamente exposta ou que figure na posição de ré de processo judicial ou em curso por ter decisão de condenação sem trânsito em julgado, proferir em seu desfavor. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha uma condenação por ser corrupto, ouviu, Lula? Eu tô falando de você. A pessoa tenha uma condenação por ser corrupto, você não pode xingar ela de corrupto, de larápio corrupto, ladrão molusco de nove dedos, não pode xingar a pessoa dessas coisas, porque ainda não tem uma decisão com trânsito em julgado, proferida em seu desfavor. Se você fizer isso, é pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ou seja, nem dá pra ir pro G-Crim, porque já chega a 4 anos. Ou seja, é uma pena pesada se você xingar político, mesmo que o cara... Olha, o caso do Lula. O Lula foi condenado por corrupção em várias instâncias. Na 13ª vara de Curitiba, no TRF-4, no STJ, aí depois o STF decidiu acabar com tudo. Mas ele foi condenado por corrupção. Então, hoje, se eu xingar o Lula de ladrão, e eu falo que o Lula é ladrão, porque eu tenho certeza que o Lula é um ladrão, um sacana, um filho da puta de um socialista, o que acontece? Se eu for processado por isso, e eu posso ser processado por isso, a minha defesa vai ser no fato que ele foi condenado por isso. Teve em várias instâncias aí. Então, não dá pra saber se o cara é inocente ou não. Então, aqui deixa claro que tem que ter decisão de condenação em trânsito em julgado para poder você chamar o político de ladrão. Só depois do trânsito em julgado, que nunca acontece com quem tem dinheiro no Brasil. Quem tem grana, meu amigo, trânsito em julgado, ele leva 40 anos, 50 anos, porque tem inúmeros recursos que o cara vai botando grana. O trânsito em julgado acontece com quem não tem grana. Quem não tem grana, uma hora, não consegue mais pagar recursos. Mas com quem tem dinheiro, meu amigo, não tem jeito. Enfim, então, esse aqui, isso aqui era o ponto principal, que era xingar político. O resto que eu falei aqui, eu falei, olha só, eu até entendo o problema da Daniela Cunha, porque o pai dela sofreu isso, né? O pai dela teve conta corrente fechada em banco, por quê? Porque lembra que na época foi o Eduardo Cunha que fez o impeachment da Dilma. Aí, o que aconteceu? O PT forçou os bancos, mesmo o banco particular, tá? Mesmo, eu não sei qual é o banco específico, mas mesmo os bancos não públicos, né? A fecharem a conta do Eduardo Cunha como forma de punição dele, né? E aí, ou seja, isso daqui que fala, olha só, não pode, não pode obstar o acesso a concessionários de serviço público e também a banco e não sei o que lá. Então, o resto que tem aqui, não tem muito problema, né? Ou seja, é vedado às instituições financeiras negar a abertura ou manutenção de conta nas referidas instituições a qualquer pessoa física e jurídica, coisa tal, regularmente escrita. Enfim, ou seja, o resto do projeto é esse, né? Então, foi justamente isso que aconteceu. O que aconteceu aqui? Se você pegar o último substitutivo, teve vários aqui, olha só. Teve o primeiro substitutivo aqui, aí depois teve outro aqui e mais um aqui e agora o último é esse daqui. O último que eu peguei aqui, a diferença dele é praticamente a mesma coisa, mas ele incluiu mais gente na lista de pessoas politicamente expostas, tá? Eu não sei quem exatamente, não, mas se você olhar aqui, tem mais gente nessa lista. De qualquer forma, quando chega aqui no artigo 4º, que seria da injúria, né? Se você reparar aqui, artigo 4º, injuriar alguém ofendendo a dignidade, o decoro, etc., somente em razão da pessoa ser politicamente exposta e coisa e tal, aqui o artigo 4º já pula pro seguinte, já é o mesmo que o 5º, que é impedir ou obstar o acesso a alguém devidamente habilitado, não sei o que lá. Não, na verdade, já pula mais pra frente, negar a celebração, manutenção de contrato de abertura de conta corrente, concessão de crédito e coisa e tal, ou seja, pula já para o... já pula aqui pro artigo 8º, né? Enfim, então, a história é essa, o que eles tiraram daqui? Eles tiraram a parte referente à injúria. Então, nesse caso, a coisa fica menos pior, tá? Assim, é lógico, do ponto de vista libertário, porra, político tinha que ser obrigatório ser discriminado, devia ser obrigatório. No momento que o cara se candidatou a cargo político, cancela as contas correntes dele, ninguém mais faz negócio com ele, o cara quer virar um ladrão, quer virar alguém da quadrilha do governo, então pronto, se candidatou, já começa a cortar as coisas dele, né? E lógico, do ponto de vista da ética libertária, vocês sabem, discriminação é legítimo, você faz negócio com quem você quiser, ninguém pode ser obrigado a fazer negócio com ninguém, né? Então, do ponto de vista da ética libertária, essa lei é horrível, não tem lógica nenhuma, mas ele é um pouco menos pior do que a gente estava esperando, né? Ou seja, pelo menos a parte de xingar político saiu fora, esse artigo 4º aqui não foi incluso na redação final da lei, né? Então, pode continuar xingando político, parente de político, mãe de político, enfim, a galera toda ali continua podendo ser xingada, quer dizer, xingada dentro dos limites da lei, né? Vocês sabem, também tem o crime de injúria normal que tem no código penal, que também é um absurdo do ponto de vista da ética libertária, né? Ninguém tem o direito de não ser ofendido, mas, pelo menos não piorou, é a mesma situação que já vinha antes, né? Quanto a impedir os políticos de ter isso daqui, no final das contas, eu posso até apontar um lado positivo para isso daqui, né? Você pode ver, por exemplo, o Bolsonaro está claramente sendo perseguido pela justiça, pelo menos não vão conseguir fazer esse tipo de coisa com ele, agora que ele se tornou novamente uma pessoa, digamos, normal, né? Voltou a ser um civil, né? Pode ter certeza que tem gente querendo dar o mesmo tratamento para ele, proibir ele de acessar a conta em banco e esse tipo de coisa, né? Enfim, é isso daí. Foi aprovado, mas é menos pior do que a gente estava imaginando. Então, do jeito que foi aprovado aqui, eu não vejo, assim, grandes problemas, não. De novo, é lógico que é contra a ética libertária, é lógico que qualquer rabisco de lei é ruim, né? E ainda mais favorecendo o político, né? Mas é menos pior do que a gente estava imaginando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música